Paisagens e sabores com Cris Freitas Até visitar a fábrica de cerâmica vieira, acho que realmente nunca dei o valor do trabalho que é necessário para criar uma peça de loiça. A cerâmica portuguesa é conhecida pelo mundo inteiro. Fora de ser utilizada em casas portuguesas, também já é vista em restaurantes e grandes lojas comerciais. Vendo o nosso barro vermelho pintado azul e branco, conhecemos logo o que é nosso. Casa Cubista, Vista Alegre, Costa Nova, são alguns dos grandes nomes de cerâmica portuguesa. Mas sabia que esse tipo de cerâmica também é feito nos Açores? Hoje, não só temos a grande sorte de ver uma peça feita do princípio até o fim, mas também vamos ver como é que os grandes restaurantes dos Açores usam estas loiças. A nossa fábrica foi feita em 1862, tem 158 anos e todo o processo ainda praticado é o que se vinha a fazer nos anos anteriores. Nós preparamos o nosso próprio barro e ele depois vem aqui à roda do oleiro para se fazer a peça. A peça é feita em duas vezes. A primeira fase que é chamada a fase de lavrar a loiça, que é a pôr a loiça em pé. Depois, vai a secar em processo natural ao ar, não há secadores. Depois da peça está mais ou menos enxuta, volta novamente à roda do oleiro para dar a sua forma final. Estamos a fazer aqui uma terrina. Terrina esta que é muito típica no uso dos açorianos, que é à mesa com as sopas, com os guisados, com os ensopados de peixe. E hoje em dia ainda é muito procurada. Saranca Vieira foi fundada por Bernardinho da Silva, natural da Vila Nova de Gaia, e tem-se mantido na mesma família há 155 anos. O atual proprietário, António José da Silva Martins Vieira, natural da Lagoa, pertence à quarta geração nesta linha de artistas. A peça já está feita. Se reparar, está numa fase mais bruta, não tão fina. Ela tem que secar assim, ao ar. E depois então, quando volta novamente à mão da mesma oleira, é que fica com esta forma já mais acabada. Exatamente. E depois serão postas as asinhas, as pegas, e depois é feita também a tampa. Parece maior e está, porque isto quando seca, ele diminui, porque sai a água e o barro encolhe. É preciso uma certa matemática. É preciso um grão de olho, que isto é tudo olho, que elas já sabem, uma peça maior, o que é que diminui, uma peça mais pequenina, o que é que diminui. Tem a ver também com as casas, se o tempo está mais norte, ou se está mais sul, se está mais úmido, ou não. Também puxa pela peça, ela seca mais ou seca menos. Isto tem as suas coisas. Mas, como ele disse, isto é tudo muito artesanal. Trabalha aqui muito os sentidos. De visão, do tato e da precisão das peças. Atualmente, a fábrica emprega oito artistas. Quarto a fazer a olheiria e quarto na pintura. É claro que isto é uma arte que não requer curso superior, mas, ao contrário, é uma arte que tem que nascer com a pessoa. Isto não é para qualquer um. E, o que é interessante, é que as senhoras que cá trabalham vêm de famílias de grande olheiros. E, para a maior parte, têm vindo aprendidas para a fábrica de sarame gavieira. Toda a nossa loiça é certificada pelo Governo Regional dos Açores, que é o que ela está a pintar no fundo da peça, que é o símbolo da mão. Quer dizer que toda a loiça é feita à mão. Um pertenor também que muitas pessoas não sabem. A nossa loiça pode ser lavada na máquina de lavar loiça e usada no micro-ondas. Agora, a graça vai fazer uma pintura muito típica daqui, que é chamada flor de tulipa, pintada em rosa e, depois de cozer, a tinta passa para o nosso azul tradicional. Portanto, dá-se uma pouco alta temperatura dentro dos fornos, dá-se uma reação química e ela transforma-se de rosa para o azul. Depende do tamanho da peça, ela vai-se uma das florinhas, depois faz a união, depois faz as folhas. Agora, se há uma encomenda, tenta-se minimamente fazer igual às outras. Mas, por exemplo, um serviço de pratos, se formos ver à minúcia, há sempre uma filhinha ou outra que nunca está igual à outra. Daí o valor do tamanho desta loiça é não ser exatamente igual, são peças únicas. São artistas, realmente artistas. Eu mal posso desenhar uma linha direita, muito menos fazer desenhos simétricos. Não há outra palavra para descrever essas obras, forem ser peças de arte. Os imigrantes, acho que quando vão de novidos, fixam a ideia de, quando andavam por cá, de comer a sopa e dos enchidos de porco nos baiões, nas batanças de porco, e acho que vão com essa ideia de pequeninos quando imigram. E então, quando eles vêm de visita, já de regresso, não é? Eles deparam-se que vêm à procura do baião de... onde a avó ponha os enchidos de porco, a terrina da sopa. Então, acho que ficou sempre no recalque deles aquela ideia desta fábrica, desta loiça. E então, eles procuram-nos e são impecáveis porque eles levam, não interessa o peso, não interessa o tamanho das peças e têm que tomar o mesmo avião que os outros tomem e levam. Levam com muito gosto. E quanto à loiça da cerâmica vieira se vende nos Açores, no continente e também nos Estados Unidos, presentemente esta loiça não se vende no Canadá. Mas dentro das instalações há uma loja onde podem ser adquiridos os produtos da Louça da Lagoa. E é um lugar de paragem obrigatório para todos o que visitem Lagoa. A loiça é boa e bonita sem dúvida, mas como sou um grande apreciador de comidas, afirmo que a melhor parte desta loiça é a sua capacidade de servir comida tão deliciosa. Por isso, fomos ao restaurante Mar e Serra em São Roque para experimentarmos a terrina. Nada como terminar um grande dia de trabalho como uma terrina de horrores de marisco e bons amigos.